Eu sempre pensei, o valor que eu tenho hoje em banco, ele dá para me viver de boa se acabar tudo hoje tranquilo, só com aquela renda, se dá 0,5% ao mês, já está ótimo para mim, eu consigo viver suave. E eu sempre falei, não vou, eu vou até falar aqui, eu ia falar no story, vou falar aqui, aproveitar. Gente, pelo amor de Deus, eu não empresto dinheiro para amigo, para família e principalmente para desconhecido, eu não invisto em nada de projeto que você estiver fazendo, eu não entro de sócio com ninguém, para de me encher o saco, pelo amor de Deus. Não quero nada. Não quero nada, eu odeio. Finge que eu morri, finge que eu morri. Não, não fala comigo, não lembre de mim. Eu estou falando por quê? Porque eu nunca gostei de, eu penso, ah, eu esqueci, você não abre uma loja de roupa, ah, eu esqueci, você não abre uma coisa de comida, ah, eu esqueci, você não faz isso. Eu vou fazer para que esse meu dinheiro está rendendo lá? Para quê? Qual é o sentido de eu fazer alguma coisa? Ah, ganhar mais, não tem pretensão de ganhar mais. Eu não quero pegar ali e investir 300, 400, 500 mil numa coisa onde eu tenho que trabalhar e essa coisa pode dar ruim. Você abre uma loja de roupa, às vezes não dá bom, pô, não é assim, ah, você vai abrir, vai bombar. É, tem que trabalhar em cima e tem que saber como fazer. Então eu não quero, não queria mexer com isso, só que a academia é uma coisa de... Virou uma paixão sua, né? É, é uma coisa de oito meses para cá, deu vontade de fazer, por quê? Eu comecei nesse negócio do fisiculturismo aí, e assim, eu sempre gostei, todo mundo sabe, eu sempre gostei da academia, eu nunca fui focado, foquei mais agora, depois dessa competição, e aí eu decidi abrir porque eu queria fazer uma parada legal na cidade onde eu moro, porque na minha cidade tem academias boas, a que eu treino mesmo, que eu vou até dar uma divulgada que a Império Fit é perfeita, a do shopping, gosto muito, para mim é a melhor assim, é a melhor assim, né? Em questão para mim de equipamento e tal, essas coisas da cidade. E... só que eu queria fazer algo maior, por quê? Porque toda academia da minha cidade, seis da tarde até nove da noite, lotada. Meu horário de treino é oito, todo lugar. A cidade lá é fit pra caramba, a cidade é fit. Não, todas as academias é... Acho que no Brasil, cara, esse horário... É porque cresceu, é uma parada que cresceu muito de uns dois anos para cá, cresceu muito a parte de musculação. Então, eu vi isso aí, eu falei, velho, eu quero criar alguma coisa que seja grande. Equipamento bom, uma parada legal, mas tem que ser grande, enorme. Então, vamos colocar aqui uma academia de lá maior, pode ter, sei lá, 400 metros quadrados. A minha eu quero que tenha mil, entendeu? Pra quê? Pra me tacar aparelho onde tem... Ah, na academia tem dois cross, eu quero por quatro. Tem dois leg, eu quero por quatro. Tem dois bancos, eu quero por seis, entendeu? Eu quero ter espaço dentro da minha academia pra você chegar ali seis da tarde, sete da noite. Não tem que pegar fila. Pode estar lotado, mas parecer que está vazio. Não tem que pegar fila e revezar. Ou você ficar revezando com três, quatro pessoas. Porque assim, não é ruim revezar, mas às vezes a pessoa gosta de descansar ali 30 segundos, um minuto. Ela não consegue descansar, porque ela tem que estar revezando com esse tanto de gente. Meu primeiro projeto era pegar um ponto na... Numa avenida muito boa lá. O ponto era perfeito, lindo. Mais ou menos uns 2.500 metros quadrados construído. Eu queria pegar esse ponto e fazer ali dentro, não em cima desse 2.000 tudo. Era separar uma parte, outro alugar e tal. Só que quando eu fui nesse ponto, um supermercado já tinha alugado. Ele era um supermercado antes, aí parou, acabou, outro supermercado foi e alugou antes de mim. Aí eu falei, caralho, por que eu queria ele? Porque ele tinha estacionamento. E hoje eu acho que é uma coisa, aqui em São Paulo é muito importante. Lá não é, mas só que é bom ter. Você pensava em ser 24 horas, se fosse 24 horas... Não, 24 horas não tem como. Minha cidade não tem estrutura ainda pra isso, pra 24 horas. É uma cidade que igual a minha que eu moro ali já deu 10 da noite e a cidade morre. Morre, lá também. Sobe todo mundo, parece que não mora ninguém. Lá é a mesma coisa. Então deu 11 horas da noite ali também e morreu. E aí alugaram esse ponto. Falei, pô, eu vou arrumar onde? Eu procurei uns outros pontos na cidade, só que nenhum me agradava, porque às vezes não tinha estacionamento. Às vezes era pequeno, não dava pra mexer. Por que você perdeu? Demorou muito pra mexer o negócio? Hã? Por que você perdeu esse ponto? Demorou muito? Não, porque quando eu decidi mesmo que eu precisava fazer um dinheiro... Porque assim, meu negócio é tudo feito em cima de meta. Eu vou fazer tanto, porque eu vou gastar tanto, tanto vai sobrar. Porque se der errado... Eu sempre penso assim. Na minha cabeça eu sempre trabalhei assim. Se der errado, eu tô de boa. Esses valores não fez diferença. Eu investi nesse ponto, tava na cabeça, 2 milhões e meio. Quero o quê? Pra arrumar o ponto com 500 mil e 2 milhões de aparelho. Tá. Era a minha cabeça, né? No começo. Aí não consegui. Aí procurei o ponto, não achei. Aí eu queria muito fazer. Quando eu boto um terreno na cabeça, fodeu. Aí eu queria muito fazer. Falei, porra, vou ter que comprar um terreno num lugar, numa localidade boa e vou ter que subir o galpão e comprar os aparelhos. Só que aí já o investimento já é outra parada. Eu fui e comprei um terreno de 2.700 metros quadrados. Aí eu vou colocar mil de academia e 1.700 de estacionamento e tem estacionamento na frente. Entendeu? Aí a minha ideia hoje é isso. Por quê? Porque eu quero fazer uma parada diferenciada. Não quero fazer nada com piscina, não sei o quê. Só vai ser focado em musculação e dança. Só. Musculação e dança. Luta não. Não, nada. Eu vou fazer isso aí, vou fazer um projeto em cima também. Aí se alguém quiser alugar pra luta, show, fazer qualquer coisa. Vou fazer espaços grandes lá, de 100 metros quadrados, 80 metros quadrados. Entendi. Pra quem quiser. E aí foi o investimento assim que eu fiz. É a tua primeira empresa, né? Que tu vai abrir. É, que eu vou abrir. Isso. De fato, minha primeira empresa. É um investimento que eu vou fazer porque eu gosto. Não é falar... Cara. Eu não tava focado em dinheiro assim. Ah, eu quero ganhar dinheiro com isso aqui. Eu não quero... Vou ganhar 50 mil, 100 mil, 200 mil. Mas que tem que ganhar porque o investimento é alto. Mas no começo, quando eu não fui a comprar, a minha ideia era... Eu quero fazer algo foda que onde se pagar pra mim tava bom. Cara, mas é muito caro porque eu tava esses dias fazendo uma... Tava fazendo esteira. Sem memes. Tava fazendo uma esteira. E aí eu tava reclamando que tipo... Construindo no caso ele tá falando. É, ele tá construindo esteira. Construindo uma esteira. E aí eu peguei e falei pro personal lá. Eu falei, pô, essa esteira aqui não é muito bacana e tal. Porque era do meu prédio. Daí ele falou, é, o pessoal não investe muito em esteira de prédio e tal. Daí eu falei, ah, mas deve ser baratinho. Eu diria, o quê? Uma esteira boa é quase 300 mil reais, velho. Não, não, pera. Depende. Não, pô, aí é esteira que você tá comprando. Essa aí é a que você precisa andar. É aquela que você pega e precisa andar. É aquela que você precisa andar. É aquela que você emagrece sozinho. Você não precisa nem andar nela. Você deita na esteira. Você deita e emagrece. É porque assim, eu não sei. Não tem aquela de... Eu sei, a inclinadinha. Inclinadinha e tal. Eu não sei o valor. Eu não sei o valor. Eu tenho uma esteira lá em casa que eu paguei 20 mil reais nela. Dá pra ver até Netflix nela. Então, eu não sei o nível, assim, do que que... Como é a esteira lá e tal. É, não, tem que ser muito escrota, porra. 50 mil reais, acho que já deve ser o auge ali de uma esteira top. 20 mil e dá pra ver Netflix nela. E tem inclinação também, essa parada sua? Tem inclinação, tem tudo. É, só que essa inclinação dele não é igual a que você tá falando. A inclinação sua é menor. Não, é. Você inclina, bacana. Inclina, sobe. Ela sobe uma rampa ali. É que tem. Vários níveis. Só que o que ele tá falando é uma que é redonda, assim. A esteira... É, não, eu peguei e falei assim, qual que é mais cara? Daí ele pegou e falou assim, cara, não, você quer montar um negócio, foda, foda, tal, tal. Daí ele pegou e falou esse valor. Pô, mas se tu quer montar uma academia com esteira de 300 mil, tu vai cobrar mil reais na mensalidade, né? É 20. Ah, mas não precisa ser todas as top of mind, né? Não, mas não precisa. Todas as tem que ser padrão. Mas eu vou colocar o valor de esteira padrão e boa, que não é todas as academias que tem, é de 25 a 30 mil. Sim. Boa, não é todas, eu quero colocar 20. É, 20 esteiras, duas escadas ou três, que escada, escada é cara, escada é 50 mil. É, o estepe, né? Que você vai subir, nossa. Aí botar umas três escadas ali, umas seis bicicletas e uns quatro elípticos. A questão do aeróbico vai ser isso aí. O elíptico é aquele que tu segura. Parece que não, mas eu sei tudo o que vocês estão falando. Já tem muitos anos que eu vou uma vez por ano e paro, entendeu? Pois é. Já tem seis vezes que eu fiz, em seis anos. E aí, bem, eu falei, eu queria gastar 2 milhões e meio. Com os equipamentos já. Não, 2 milhões e meio lá, com tudo pronto. Só na reforma? Só na... Não, com os equipamentos e tudo. É, com os equipamentos e tudo. E agora, 3 milhões só foi o terreno. Só o terreno termelho. Já começou a reformar? Já começou, já fazei, não fazei, tá subindo. Mas valia a pena comprar o terreno ao invés de alugar? É, então. É dele agora, né? Não valia a pena, porque se você colocar no big da caneta, é melhor deixar rendendo. Só que não tinha um ponto para mim fazer e eu queria fazer. E também é aquele medo, né? Se tu investir um trilhão de reais e o proprietário fala, não quero mais. E o proprietário pediu daqui cinco anos. Ah, não quero mais. E fazer, porra, você fudeu. Fudeu. E assim, aí eu pensei... É, que na primeiro momento era só a academia que eu queria fazer ali e tal. Mas no momento que eu cumprir um terreno, eu não vou meter 2.700 metros quadrados de um galpão em estacionamento e não vou construir nada em cima. Aí é burrice, pô. Aí eu falei, não. Vou fazer isso aí e vou deixar o espaço para cima. Eu não vou fazer agora. Mas mais para frente, eu subir isso aí e fazer ponto para alugar. Ponto comercial. Entendeu? E aí vence aí. Aí o galpão ficou 2 milhões para subir. Praticamente um shopping. Tem quantos? É, vamos supor, né? Mas é porque vai ser grande. Isso vai ser 2.500 metros quadrados quase, só de laje. E aí no final, o gasto de 2 milhões e meio foi para 7. Nossa. E isso é maneiro que a gente que veio dos games, a gente não investe só na área gamer de fato. A gente consegue expandir nosso trabalho para diversas outras coisas. Nunca te chamaram para ser apresentante de marca de suplemento? Já, mas não compensa. Até para mim já me chamaram. É, não compensa, pô. Não compensa, porque pagam um pouco. E isso que é muito conteúdo, muita entrega. Quanto que é pouco? Desculpa a pergunta. 5.000. E 5.000 e suplemento? Sério? E não é nem o cash, né? Vamos colocar. Não, é 5.000 em dinheiro, vamos supor. Tem tempo já ou não? Porque hoje deu uma melhorada, eu acho. Tem tempo, tem tempo. Para mim também tem tempo. Mais ou menos. Foi a mesma proposta que fizeram e fizeram também. E aí, você vai divulgar, você vai ter que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tu pensa no uso nem 5.000 de suplemento. Como que eu vou tomar 5.000 reais em suplemento? Então, não é o que eu pensava. É, não, mas o 5.000 era em dinheiro. Dinheiro. Mais suplemento. E mais suplemento. Mais duas creatinas, um whey protein e dois BCAAs. Vai botar por mês aí 6.500 aí com tudo. Mas não compensa, porque a entrega é muito, pô. Você vai entrar num bicho desse aí, você tem não sei o que. Bye, 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 bye.